Meu Jesus, venha me valer Meu Jesus, meu Jesus, venha me valer Sabará eu, meu Jesus, sabará ele esteja Sabará eu, meu Jesus Sabará eu, meu Jesus, venha me valer 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 Abra a porta dessa pedreira Traz o meu livro que eu quero aprender a mim Ele é rei, ele é! Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Para as portas, para as portas, para as portas Os jovens que eu quero ter Para as portas, para as portas, para as portas Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Para as portas, para as portas, para as portas Os jovens que eu quero ter Para as portas, para as portas, para as portas Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração E o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Para as portas, para as portas, para as portas, para as portas Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu povo, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu Deus, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu Deus, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu Deus, e o meu Deus é o seu coração Ele é o meu Deus, e o meu Deus é o seu coração Música 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 Música